Hoje é o dia da gente contar um pouco da história da cidade de Panorama, no estado de São Paulo. Enquanto isso, a gente separou para você imagens antigas e recente desta bela cidade que é banhada pelo rio Paraná. Vamos lá? O povoado de Panorama foi criado no município de Pauliceia, com terras desmembradas do distrito de Gracianópolis. Tudo começou quando o Sr. Quintino de Almeida Maldonete, empresário de tradicional família campineira, foi informado em 1945 por amigos que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro tinha planos de estender os seus trilhos até a divisa do estado de São Paulo com o estado do Mato Grosso. Naquela época, as terras depois do rio ainda eram Mato Grosso, porque o estado do Mato Grosso do Sul só foi criado em 1977. Bom, ele decidiu formar uma sociedade para comprar a fazenda São Marcos Evangelista, com 2.700 alqueires, junto ao ribeirão das Marrecas, margeando o rio Paraná, terras devolutas cuja posse era do Sr. José de Incau, um farmacêutico em Presidente Wenceslau na época. Foi constituída, então, em 11 de dezembro de 1945, a Imobiliária Panorama Limitada, onde participavam Quintino de Almeida Maldonete, Quintino de Almeida Maldonete Filho, Arthur Maldonete, José Revoredo, Aníbal de Andrade, José Ribeiro de Almeida, Guilherme Plicta, Guilherme Heder, e como consultor jurídico, Nelson Noronha Gustavo Filho. Aníbal de Andrade era amigo e oficial de gabinete do ex-prefeito de São Paulo, Dr. Prestes Maia, que era um notável engenheiro urbanista. Foi então que Aníbal convidou Prestes Maia a conhecer e visitar essas terras na região. Prestes Maia ficou encantado com o lugar, com o panorama do lugar, com as belezas e potencialidades do Rio Paraná. Ele, o urbanista, se propôs planejar uma futura cidade ali, já que, conselheiro da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, tinha conhecimento que aquele seria o ponto final dos trilhos. A planta da cidade ficou pronta e foi apresentada em julho de 1946 pelo Dr. Prestes Maia em uma reunião no Hotel Terminus, em Campinas. Ali estavam presentes autoridades e pessoas da sociedade campineira que se maravilharam com a concepção da planta e com um resumo oral do relatório. Como início, a sociedade contratou madeireiros para desmatar a área prevista para o patrimônio. Montaram uma serraria na barraca do rio e as primeiras tábuas serviram para construir um hotel, o Rancho Alegre, a casa da sede e dez casinhas para os peões. Porém, as despesas ultrapassaram as previsões e, em 1948, o senhor Quintino Maldonete percebeu que não podia continuar com o empreendimento, pois já estava em dívida com os madeireiros e com os bancos. Então, em contato com o Dr. Nelson Noronha e Gustavo Filho, que era seu conselheiro jurídico e presidente da Companhia Imobiliária Campineira, sugeriu que essa firma assumisse os encargos e se incumbisse de desenvolver o plano. A Imobiliária Campineira Limitada, fundada pelo senhor Rodion Podoski e Dr. Domício Pacheco e Silva, tinha responsável pela parte comercial Augusto Natalute. O senhor Podoski reuniu 82 pessoas das mais representativas de Campinas e as convidou para uma excursão à Panorama. No Hotel Rancho Alegre foi servido um churrasco e depois todos puderam maravilhar-se com as belezas do local e com o caudaloso Rio Paraná, na majestade dos seus 1.200 metros de largura. O senhor Podoski, com a sua comunicabilidade e maneira inata de sugestionar, fez com que cada um antevisse na própria imaginação a bela cidade que viria a ser Panorama. O diretor Augusto Nadalute deixou a gerência da Imobiliária Campineira e assumiu a tarefa de desbravar a área e atrair moradores para zonas rural e urbana. O primeiro passo foi o pagamento dos débitos com os empreiteiros tiradores de madeira. Bom, em seguida, o patrimônio tornou-se distrito do município de Pauliceia. Para ir a São Paulo, Augusto Nadalute teria que ir até Tupã, ponto final da estrada de ferro paulista, que ficava distante 160 quilômetros de panorama. Essa estrada não é como a gente conhece hoje. Era uma estrada mais ou menos suportável, até Lucélia. Depois, 80 quilômetros de picadas e areais que exigiam 8 a 10 horas de ônibus. A solução que Augusto Nadalute teve foi aprender a pilotar aeronaves e, com um brevê, foi construído um campo de pouso junto ao Ribeirão das Marrecas. Aí, ele pôde agilizar as providências para o objetivo principal, que era criar condições de desenvolvimento que permitisse ao distrito pleitear sua elevação a município em 1953, um ano estabelecido por lei para a subdivisão territorial realizada de 5 em 5 anos. O enorme desafio que tinha de ser vencido com muito trabalho, tarefa para muitas pessoas e, sobretudo, estabelecimento de metas, onde o primeiro objetivo era povoar a zona rural e fazê-la produzir. E isso foi conseguido com os corretores de Ushimuri, Matsunaka, Pedro Luiz Nadalute e Antônio Sapé de Filho, este com um avião Cessna com a inscrição Cidade de Panorama, que basculharam a Alta Paulista, Noroeste e Sorocabana, formando caravanas de agricultores interessados na compra de terras, a maioria colonos querendo tornar-se proprietários, transportados por caminhões e avião a Panorama. Tal medida propiciou o imediato assentamento de famílias e, em menos de dois anos, elas já produziam milho, feijão e arroz plantados nas ruas do cafezal que estava em formação. O arrendamento das terras ociosas para o plantio de algodão atraiu muitos interessados que acabaram fixando-se no local. Foi o passo para o surgimento dos grupos escolares, armazém, também foram instalados lojas de tecidos, cinema, pensões, farmácias, consultório médico, oficinas, máquinas de benefício de arroz, etc. O mais importante, a construção de casas de moradia. Os corretores irmãos Antônio e Luiz Barreto de Oliveira, Adriano Augusto Trond e Fernando Gardel encarregaram-se dos lotes urbanos e, naturalmente, aproveitando o nome do Dr. Prestes Maia, fizeram muitas vendas em São Paulo, Campinas e interior. O Rio Paraná tinha muitos pescadores, todos entregues à sua sorte, sem nenhuma assistência, sem nenhuma orientação. O Ministério da Marinha financiou a construção, instalação e manutenção da Colônia Ambulatório dos Pescadores, cuja fita inaugural foi cortada em 25 de novembro de 51 pelo deputado Pedroso Júnior, que havia conseguido a verba. Nesse mesmo dia, foi inaugurada a geração de energia elétrica produzida por um potente gerador a diesel, lançada a pedra fundamental dos armazéns da Companhia Paulista de Transportes e também escritórios da Companhia Agrícola de Imigração e Colonização, subsidiárias da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A primeira escola rural foi instalada na Fazenda Limoeiro, Panorama começava a assumir ares de cidade, mais ônibus na linha, gente chegando para negócios ou lazer. Era necessário um hotel decente. Com o projeto dos arquitetos Roberto e Carlos Nadaluti, irmãos do diretor Augusto Nadaluti, residentes no Rio de Janeiro, oferecido gratuitamente foi construído o Hotel Panorama, hoje, Clube Paranoá. Em 28 de março de 53, foi instalado o primeiro cartório de registro civil e tabelionato. Era o ano da divisão administrativa do Estado. Foi então requerida a elevação de Panorama a município. Nova luta em que valeram novamente os conhecimentos políticos e social de Nelson de Noronha Gustavo Filho, além dos dilemas Júnior, Tomício Pacheco e Silva, Edmundo Barreto, Vicente Silva, entre outros, que acompanharam Augusto Nadaluti, quase diariamente, a Assembleia Legislativa para conversar com os deputados pedindo apoio à iniciativa. Finalmente, na última sessão do ano legislativo, o presidente da Assembleia, o campineiro Dr. Rui de Almeida Barbosa, nome que não deve ser esquecido, anunciou a elevação de Panorama a município. Com o município aprovado, era necessário registrar os eleitores para a eleição a ser realizada. E para isso, Nelson de Noronha Gustavo mandou para Panorama o seu amigo co-religionário, Sr. Antônio Duran, que fez o cadastramento. Em outubro de 1954, foram realizadas as eleições. Foi eleito o prefeito Sr. Paulo de Arruda Mendes, diplomado em janeiro de 55, em sessão da Câmara presidida por Amador Lombelo. O melhor da estação está na espera do trem que vai passar e que atrasou. Se eu fosse mesmo um trem, ah, quem me dera, eu seria esse trem que não passou. Eu seria esse trem retardatário, cheio de lacidão, trem proletário que o povo espera sempre na estação. Numa esperança sempre renovada de que esse trem lhe traga na chegada um pouco de alegria. Uma das maiores expectativas criadas era a instalação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, o chamado Tronco Oeste Paulista, um enorme ramal que parte de Tirapina até o Rio Paraná, foi construído em 1941, a partir da retificação das linhas de três ramais já existentes, os ramais de Jaú, de Agudos e de Bauru. A partir desse ano, a linha que chegava somente até Tupã foi prolongada progressivamente até Panorama no ano de 1962. A estação de Panorama foi inaugurada em 1962. A estação foi construída de forma provisória, de madeira, e acabou ficando assim até 1983, quando uma nova estação foi construída com o mesmo estilo das outras do ramal, que eram dos anos 40. Esta estação foi inaugurada em 1984 e está lá até hoje, apesar dos trens não estarem mais rodando, nesta linha. Assim está a estação hoje em Panorama. Aqui vemos o porto de Panorama, com as plataformas de desembarque onde chegavam várias embarcações, trazendo principalmente trigos, grãos para os vagões granelheiros da Fepasa. Nesta imagem, especificamente, é de 1986. Essa foi um pouquinho da história do início da cidade de Panorama, que é claro, a partir daí, muitas outras histórias aconteceram. A gente não pode esquecer que antes da construção da ponte de Pauliceia, o transporte de passageiros e de veículos era feito pelas balsas de Panorama, muitos utilizando apenas como turismo, principalmente pessoas que vinham se banhar na prainha de Panorama, que hoje não existe mais devido à cheia do rio Paraná, mas isso a gente conta em um outro momento. Para a gente finalizar essa pequena homenagem, a gente fala sobre o nome do município, que deve-se aos belíssimos fins de tarde com o sol se pondo atrás do rio Paraná. Panorama, palavra de origem grega e que significa o espetáculo, a vista, que é orama, de tudo, total, pan. Segundo o IBGE, a população estimada em 2021 de Panorama era de 15.944 panoramenses. Essa foi um pouco da história da cidade de Panorama, o mais belo pôr do sol. para a gente finalizar o bêbado. Para a gente finalizar o bêbado. Para a gente finalizar o bêbado.